Carinho, cuidado, ensinamentos. Assim, esta criançada vai aprendendo uma lição para além do esporte. O judô é uma poderosa ferramenta de transformação e seus benefícios são inúmeros, como observa o sensei responsável pelo treinamento da garotada. O esporte, o judô, aqui no nosso projeto, é a principal referência para a vida deles. Aqui eles esquecem, provavelmente, esses problemas que eles têm em casa, esses problemas familiares, aqueles que têm oportunidade, aqueles que se divertem muito com as atividades que são aplicadas aqui. E eu, particularmente, de forma bem pessoal, eu me sinto muito realizado por fazer parte disso aqui. O projeto Criança Feliz beneficia crianças da Vila Nova, na área Itaquibacanga. A iniciativa é patrocinada pelo Grupo Potiguai e pelo Governo do Estado por meio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte. Além do judô, o projeto investe em balé para crianças de 2 a 5 anos. A diretora da creche, onde as aulas são ministradas, ressalta a prática esportiva enquanto instrumento de desenvolvimento da garotada. Eles aprendem a disciplina que o professor passa, né? O de judô sempre está ali pedindo o comportamento deles e eles acham muito interessante o desenvolvimento dele. O pequeno Juan, de apenas 5 anos, não perde uma aula de judô. Eu gosto muito de fazer judô. Gosto de brincar, gosto de lutar. A turminha já participou de competições e o professor lembra que o retrospecto é bom. Costumo dizer que são os meninos da vila, os meninos da Vila Nova. E sempre tiveram, desde o início do projeto, sempre tiveram um excelente resultado nas competições. E assim, a de quem olha para os meninos aqui do projeto e fala assim, ó, é aluno lá do projeto, é aluno do Sensei Ita, tem que tomar cuidado. O esporte aqui funciona como uma das mais poderosas e acessíveis ferramentas de inclusão social. E ainda desperta nos jovens valores humanos e de cidadania. Tchau, tchau.